Com a cheia do Rio Negro que sobe 5 centímetros por dia, os comerciantes do centro de Manaus estão registrando queda nas vendas por conta das alagações em seus estabelecimentos. De acordo com os lojistas da Rua dos Barés, no centro de Manaus, a queda já é de 70%. Tem afetado, certeza afeta bastante a venda da loja. A cheia deste ano não é novidade para a família do comerciante José Monarte, que guarda em registros fotográficos os efeitos da invasão da água no centro de Manaus em 1953. Não esperava que a cheia fosse tão grande, a de 53 foi a maior naquele tempo de todas e que deu prejuízo, principalmente o interior e o comércio é voltado mais para o interior. O prejuízo foi geral aqui. Como agora, a de 2009 já nos deu prejuízo, essa vai dar também. De acordo com o Serviço Geológico do Amazonas, a cheia deste ano pode atingir 30 metros e 13 centímetros. A que o Serviço Geológico do Amazonas, a que o Serviço Geológico do Amazonas é um